Entre os dois E no seu firmamento A estrela que tem Maior brilho Seja firme a esperança De um céu aqui mesmo E depois Que a família Que a família comece E termine sabendo Onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher Seja um céu de ternura Concheio e calor E que os filhos Conheçam a força Que brota do amor Abençoa essa grande família Força Abençoa Senhor as famílias Amém E a mão no coração Abençoa Senhor Minha também Abençoa Senhor as famílias Amém Abençoa Senhor E uma salva de palmas E uma salva de palmas Para a nossa família Para Deus Nós vamos pedir Vamos pedir o anjo da guarda Que também esteja aqui Conosco Coloque a mão no coração O seu anjo da guarda Que Deus colocou Desde a tua concepção Até a sua morte Até a sua morte Aqui nesse mundo Você tem o anjo Enviado por Deus Para te guardar Para te guardar Para te acompanhar Para estar contigo Como teu amigo Para te levar Também para Deus A tua alma Onde o teu anjo Não entra E não vai E a tua natureza Também Não vá Porque ali Não será Um ambiente O agrado De Deus O mundo Que traz Muito Ambientes Do pecado E ali o teu anjo Não entra E as vezes Você entra E fica Desguardado Desguardada Da presença Dele Em tua vida Vamos então Pedir Aos anjos Arcanjos E toda Milícia Celeste Ao arcanjo Miguel Ao arcanjo Rafael Ao arcanjo Gabriel Vamos pedir Ao anjo Proteção Rezemos então Santo anjo Do senhor Meu zeloso Guardador Se a ti Me confiou A piedade Divina Sempre merece Me guarde Governo Ilumine Amém E vamos então Pedir a presença Dos anjos Continuando Pedindo E cantando Com alegria Senhor Põe teus anjos Aqui Senhor Põe teus anjos Aqui Com a espada Desembanhada Senhor Põe teus anjos Aqui Não deixes Que o inimigo Escarneça Sais homem De nós Cobre Senhor Com teu sangue Senhor Põe teus anjos Aqui Cobre Senhor Com teu sangue Senhor Põe teus anjos Aqui Lá fora Senhor Põe teus anjos Lá fora Senhor Põe teus anjos Lá fora Com a espada Desembanhada Senhor Põe teus anjos Lá fora Não deixes Que o inimigo Escarneça És homem De nós Cobre Senhor Com teu sangue Senhor Põe teus anjos Lá fora Cobre Senhor Com teu sangue Senhor Põe teus anjos Lá fora Lá na tua casa Senhor Põe teus anjos Lá em casa Senhor Põe teus anjos Lá em casa Com a espada Desembanhada Senhor Põe teus anjos Lá em casa Não deixes Que o inimigo Escarneça És homem De nós Cobre Senhor Com teu sangue Senhor Põe teus anjos Lá em casa Cobre Senhor Com teu sangue Senhor Põe teus anjos Lá em casa Continuamos Continuamos com a mão No coração Vamos pedir O Espírito Santo Nessa Santa Miss Que é derramado Do coração Do Pai E do Filho Em nossos Corações De filhos De filhas Que clamam Abba Pai Paisinho querido E vai dizendo No teu coração Eu preciso Pai Do teu Espírito Santo Para conduzir A minha vida Que as vezes Está Tão Transgressa Pelo pecado Pelas minhas Escolhas Erradas Quando eu Escolhi O que Escolhi Sem a tua Sabedoria Sem o teu Espírito Santo Quando eu Deixei Me conduzir Simplesmente Pela minha Vontade A vontade Da minha Carne A vontade Da minha Ambição A vontade Do meu Orgulho A vontade Da minha Avareza A vontade Da minha Desobediência A ti Pois eu Dependo De ti Pai Tu és Meu Senhor E Criador Meu Pai E providente De toda Necessidade Em que eu Preciso Mas Muitas Vezes Eu tenho Caminhado Sem A presença Do teu Espírito Santo Eu tenho Namorado Sem a Presença Do teu Espírito Santo Eu tenho Buscado Relacionamento Sem a Presença Do Espírito Santo Eu tenho Ido Atrás De uma Vida Profissional Sem a Presença Do Espírito Santo Eu tenho Caminhado Em tantos Caminhos Transgressos Nesse Mundo Pai Sem a Presença Do Espírito Santo Porque eu Não Tinha Sabedoria Nenhuma E eu Preciso Do teu Espírito Santo Para Santificar A minha Vida Minha Alma O meu Coração E todo O meu Ser E eu Estando Aqui nesse Mundo Para fazer A tua Vontade Pai E para Agradá-lo A ti Não Pessoas Não A minha Vaidade Não A minha Ambição Mas Agradá-lo A ti E até E até o Momento Da vida Senhor E Pai Eu Tenho Agradado A Mim A Minha Soberda O meu Orgulho A Minha Avareza E a Minha Desobediência De tua Palavra Tende Piedade Dessa Pobre Alma Que sou Eu Senhor Pela tua Infinita Misericórdia E pelo Teu Espírito Santo Me Coloca Diante Do Caminho Do teu Filho Jesus Para que Eu Esteja Unido A ti Pai Pela Graça Santificante Do teu Espírito Santo Vamos cantar Então O canto Do Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Vem 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 Espírito Santo Transforma Minha Vida Quero Renascer Cantando Vem Forte Bonito Vem 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 Espírito Santo Transforma Minha Vida Quero Renascer Quero Quero Abandonar Me Em Seu Amor Encharcar Me Seus Rios Senhor E Derrubar As Barreiras Em Meu Coração Quero Abandonar Me Em Seu Amor Encharcar Me Seus Rios Senhor Derrubar As Barreiras Em Meu Coração Força na voz Podido Vem 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 Espírito Santo Transforma Minha Vida Quero Renascer Mais uma Vem 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 Espírito Santo Transforma Minha Vida Quero Renascer Amém Pode Sentar Povo De Deus Nós Temos Algumas Intenções Até O Badalar Do Sino Mas Esas Demais Serão Colocadas Sobre a Mesa Do Altar Como Intenção Desta Santa Missa Vamos Ou Boa noite Pessoal Atenção Um carro Upe Branco Placas QAE 3693 Por favor Comparecer No estacionamento Um Upe Branco QAE 3C93 Por favor Comparecer No local Sejam todos Bem vindos Vamos As nossas Intenções Pela Saúde Dira Sema Marque Pasquale Pela Família De Lídia Marque Lourense Pela Família Bueno Miguel Felipe Maia Valentina Valdemir João Da Silva Pela Cura e Libertação De Val Cleida Silva Tereza Dets Maria Dets Cura e Libertação De Adriana E Tereza Andrade Valdir Neves Karen Ribeiro Rosane Pereira Rodrigues Jenny De Lima David Almeida Solene Neves Família Martendal E Família Gonçalves Pela Cura E Libertação De Jean E Edson Lando Pela Família Ferreira E Cleide Nunes Ferreira Pela Família Jeremias E Oliveira Jaci Weber Priscila Gaudino Vinícius Fischer Charles Fischer José Carlos De Paulo Pela Cura De Ana Paula Telles Pela Cura Libertação De Mário José Alves Bernardo Faganello Alves Jean Edio Alexandre Schiller Marcondes Odila Boni Clotilde Boni Jefferson Ubanski Berenice Rafael Moser Ubanski Sérgio Solange Solange Pela cirurgia Pela cirurgia Que ela fará Na segunda Feira Dia 23 Vinícius Rosário Leone Família De Vale Schmidt Da Silva Eliane Monteiro Pela cura Tops Fernando Riz Nevair Maleiros Neri José Ramos Maria Madalena Ramos Nilda Cobberstein Maria Clara Cobberstein Cristóvão Cura Cura Libertação De Pamela Cristina Cobberstein Maria De Moura 96 Verônica Nascimento Maria Bela Franciele Miller Família Correia Maria Rita Da Silva Maria De Lourdes Varela Cura Libertação Da Família Marlene Toniate Julita Pinheiro Família Pinheiro Cura do Câncer Fabiana Obos Maria Clara Machado Cura do Câncer Adios Machado Cura Libertação Da Família Nath E Salles Edis Tambose Bem-vindo Colaski Cauã Marcones Doge João Vítor Vítor de Souza Lindomar Martins Maria Natalina Hermes Samin Bárbara Suave Ingo Nicolás Isadora Fischer Saúde do Médico Hernani Da Silva Edneia Cíntia Enzo Cristina Paulo Paul E Laura E Laura Miller Em ação De graças São Miguel Arcanjo Por graça alcançada Pelas pessoas Maria 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 Conceição Clabundo Clabunde Tereza Clabunde Rosa Aparecida Carvalho Sandra Carvalho Roar Jason Roberto Pelas Almas do Furgatório José Moser Ezequiel Franz Lúcio Ander Chesky Thomas Ander Chesky Orlando Frisardo Sete Meses Francisco Pedro Barcelos Hilda Barcelos Arindo Rengel Márcio Dia dos Santos Família Kops Vitch Ramos Souza Sandra Zanella Cipriani Inês Rinco Lívia Zanella As demais intenções Vão ser colocadas Sobre o altar Com certeza Deus sabe A necessidade De cada um Nessa noite Nesse momento E essas intenções Que foram pedidas Por isso Iniciamos Essa santa A celebração A missa de cura E libertação O celebrante Padre João Bachmann Cantando Vamos ficar de pé E vamos cantar Com palmas E bem bonito Deixa a luz Do céu Entrar Deixa a luz Do céu Entrar Abre bem As portas Do teu Do céu Do céu E deixa a luz Do céu Mais uma vez Deixa a luz Deixa a luz Do céu Entrar Deixa a luz Do céu Entrar Deixa a luz Abre bem As portas Do teu Do céu E deixa a luz Do céu Entrar Tuas ceias Eu pensei A salvação Tens desejo De banir A escuridão Abre pois E para em par Teu coração E deixa A luz do céu Entrar Deixa a luz Do céu Entrar Deixa a luz Do céu Entrar Abre Bem as portas Do teu coração E deixa A luz Do céu Entrar Mais uma vez Deixa a luz Do céu Entrar Deixa a luz Do céu Entrar Entrar Deixa a luz Do céu Entrar Abre bem As portas Do teu coração E deixa a luz Do céu Entrar Boa noite Boa noite povo de Deus Boa noite Boa noite Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo As mil Deus Rogai por nós Santa Mãe de Deus As mil As mil Deus Seja louvado Seja louvado do Pai e do Filho, a cura e libertação de nossas vidas, de toda a opressão do maligno, para servirmos com alegria a Deus através da nossa vida, criados a sua imagem e semelhança. Sejam bem-vindos e bem-vindas com alegria do seu município, da sua região e da sua localidade, bem acolhido aqui na paróquia Santa Inês, em Indaial, aqueles que acompanham também pelo blog do Jaime, a transmissão desta Santa Missa e aqueles que acompanham pelo Facebook da nossa paróquia Santa Inês. Vamos então, amado povo de Deus, iniciarmos o santo sacrifício da Santa Missa, cantando o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bem-vindos e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, bem-vindos e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Senhor, ao Seu dispor, para louvar e agradecer, bem-vindos e adorar, Te aclamar, Deus trino de amor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Coloque as mãos do Senhor, coloque as mãos do Senhor, coloque as mãos no coração e incline sua cabeça. Nesse ato penitencial, como penitentes diante do coração de Deus, pedimos perdão de nossos pecados. Pecados que eu cometo, pecados que eu cometo por pensamentos, palavras, atos e omissões. Pecados que eu tenho cometido, porque tenho vivido minha vida sem a observância dos mandamentos e nem da palavra do Senhor. Simplesmente porque eu tenho dirigido a minha vida segundo a minha vontade, o meu costume, o meu orgulho, a minha prepotência e a minha insensibilidade de Deus presente na minha vida. Mas o Pai não te abandona, o Pai está atento a tua desobediência e Ele é rico em misericórdia, em paciência e por isso o Pai espera a minha e a tua conversão. E vai dizendo ao teu coração, Senhor, eu sou um pecador e uma pecadora, diante da tua infinita misericórdia, Senhor, eu reconheço o meu pecado e estou aqui, de longe, de perto e venho te pedir misericórdia, com paixão de mim, com paixão de mim, eu quero pedir perdão, Pai, para que o meu coração e a minha alma seja lavado pelo sangue do teu filho, o cordeiro imolado, que no monte Calvário derramou o seu sangue para redimir a minha vida de meus pecados. E para eu viver nesse mundo, a graça da tua santidade, a graça do teu amor, acolhendo o teu reino, Senhor, e vivendo a minha salvação. Por isso, Senhor, tu conheces o meu coração e o coração de todo o teu filho, de toda a tua filha presente aqui, nesse santo sacrifício. Nós não conhecemos, Senhor, a tua paz, nós não conhecemos, Senhor, a tua providência e nem a tua misericórdia, porque muitas vezes, Senhor, eu tenho andado longe da tua presença, longe da tua vontade, eu não o tenho buscado como refúgio da minha salvação, Senhor, mas eu me arrependi e arrependido, arrependido eu estou para dizer, eu venho aqui para buscar o teu verdade, com paixão e misericórdia. Canta. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, e põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro de mim, precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, precisa mais de ti. Perdoa-me, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Perdoa-me, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor Jesus, e põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro do meu coração, precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, precisa mais de ti. Liberta-me, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor Jesus, e põe-me em teu coração, e põe-me em teu coração, e põe-me em teu coração, porque tudo que há dentro de mim, precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, porque tudo que há dentro do meu coração, precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, precisa mais de ti. Rezemos juntos dizendo, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza a vida eterna. Amém. Fazendo por três vezes o sinal da cruz, pelo poder e pelo sinal da Santa Cruz, o Senhor perdoe os nossos pecados. Pelo poder e pelo sinal da Santa Cruz, o Senhor nos livre de nosso inimigo. de todas as insídias de Satanás. Amém. Adriano Dio, Agora neste momento, vamos colocar a mão sobre o ombro, de quem está à nossa direita. E rezarmos por essa pessoa, num silêncio profundo, não dispersa o seu pensamento, nem sua palavra, e nem o coração. Você simplesmente está mergulhado, mergulhada em Deus Pedindo o Espírito Santo sobre esta pessoa Como também recebendo a oração desta pessoa Que reza por ti neste momento E pedindo que o Espírito Santo Seja derramado na vida desta pessoa Para libertá-la, libertá-lo de todo o peso espiritual E que o Espírito de Deus Vem com poder, com graça e com força Porque ele sofre onde quer e como quer E esse Espírito de Deus, o Espírito Santo É derramado em nossos corações Para que acolhendo essa graça e essa força de Deus Nós sejamos livres de tudo que aprisiona A nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual A nossa vida relacional, a nossa vida profissional O nosso trabalho, o nosso propósito A nossa missão, a nossa vocação Aquilo que te faz separar do Senhor Aquilo que te faz distanciar-se do Senhor Aquilo que te faz desobedecer do Senhor Aquilo que te faz separar a tua missão Pela qual o Senhor te chamou Neste mundo, na vocação em que você está Na missão que você abraçou E no propósito que você tem Pela frente de sua vida Diz Senhor, dai-me a graça Do Espírito Santo Para que eu seja fiel a ti Senhor Para que eu seja fiel ao teu propósito Senhor Para que eu seja fiel ao teu chamado A tua missão, a tua santidade A tua vocação na igreja E nesse mundo Senhor E eu jamais me separe de vós Para que eu eleve a minha alma Para a santificação e a salvação Venha Espírito Santo E seja derramado Sobre esse povo aqui reunido em teu nome E seja banido todo o mal Toda malignidade Toda maledicência Toda força de opressão Do inimigo de Deus Do demônio Seja banido da vida Desta pessoa Desse fiel Desse filho e desta filha E sejas Esse inimigo retirado Da tua casa Senhor Da vida desta pessoa Da vida da família Desta pessoa Do relacionamento Desta pessoa Do namoro Desta pessoa Do casamento Desta pessoa Da vida profissional Desta pessoa Da enfermidade Que está nesta pessoa E às vezes E às vezes sendo uma enfermidade Espiritual Senhor Vem e cura Liberta Salva E restitui A força Que provém Da vossa graça Do vosso amor Do vosso ânimo Senhor E vem restaurar Aquilo que morre Na vida desta pessoa Aquilo que desfalece Na vocação E na missão E na fé Dessa pessoa Essa pessoa Que tem abandonado Com tanta facilidade Senhor O teu caminho A tua palavra O teu serviço O teu chamado E tem deixado Senhor Que a voz Do mundo E do príncipe Desse mundo Tem tirado Esta pessoa Da tua presença Eu lhe peço Que o Espírito Santo Faça Com que esta pessoa Retome A consciência De filho E filha De Deus E retome O caminho Da comunhão Contigo O caminho Da salvação Da sua alma O caminho Da libertação Da sua casa Da sua família E de todos E de todos Os vícios Que aprisionam A vida Desta pessoa E faz ela Separar-se De vós Vem Espírito Santo E seja derramado Na vida Desta família Espírito Santo Vem tocar Esse coração Endurecido Pelo pecado Vem tocar Esse coração Obscurecido Pela transgressão Do pecado Vem tocar Esse coração Que as vezes Está tão insensível Aos teus sinais Senhor E vem tocar Esse coração Que só Pensa em si Que só Olha para si E que vive Sempre em si Mesmado Em si Mesmada No seu orgulho E no seu jeito De ser Vem tocar Esse coração Para que Esse coração Senhor Seja inflamado Pelo teu Espírito Santo E inflamado Pelo Espírito Santo Essa pessoa Reanime A sua vida Reanime O ânimo De sua família Reanime A graça Santificante Do Espírito Santo Na vida Dessa pessoa E assim Ela possa dizer Sim Ao teu chamão Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E restitui Esse relacionamento Em que foi Quebrado Justamente Pela força Do inimigo De Deus Que adentrou Esta casa Por um familiar Por uma pessoa Enfraquecida Na fé Na espiritualidade Na comunhão Na comunhão Com Deus E permitiu Que o inimigo Entrasse Em sua casa E assolasse A comunhão Desse relacionamento E desse casamento E desse namoro E entrasse Também Nas entranhas Desta casa Trazendo Enfermidade Espiritual Trazendo Opressão Espiritual Trazendo Até É justamente Possessão Espiritual Maligna E por isso O inimigo Vai Adentrando Esta tua Casa E naquela Pessoa Naquela Circunstância Naquela Situação Você se sente Sem forças Para resolver Sem forças Para lutar Sem forças Para perseverar Sem forças De Perseverança Vem Espírito Santo E renova O coração E a vida Desta Pessoa Te pedimos Com o poder Diante Da tua Cruz Com a Graça Do poder Diante Do teu Sangue Derramado No calvário Que possa Lavar E purificar A vida Desta Pessoa Vem Espírito Santo E traz A tua Paz Nós te pedimos E te Clamamos Espírito Santo Sobre Esta Igreja Reunida Em teu Nome Estando Aqui Em teu Nome Diante Do Sacrifício Desse Altar Esta Igreja Reunida E possa Agora Receber Essa Graça Do teu Espírito Cantando Eu Navegarei Cante Cante forte No Oceano Do Espírito E ali Adorarei Ao Deus Do meu Amor Eu Navegarei Espírito 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 Vem, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste Vem, Pentecoste E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito No oceano do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei O oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Clame o Espírito Santo Igreja Força Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Vem, Espírito Santo Espírito Vem, Espírito Santo Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me de novo Clamando aos céus Na língua dos anjos Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Oh, Espírito, Espírito Me desce como um fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Mais uma vez, Espírito Espírito, Espírito Que desce como um fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo E coloque as mãos no coração Inclinando sua cabeça E fechando seus olhos O Espírito de Deus é derramado sobre nós Vai repousando pessoas Sendo tocadas pela graça do Espírito Santo E sendo curadas Pela graça do Espírito Santo Clame o Espírito que está sobre nós Está dentro de nós Está ao nosso redor E venha curar E libertar Aquilo que precisa ser liberto na nossa vida Você que está sentindo O chamado A vocação Sacerdotal Nessa igreja Sim, tem um menino Que lá no coração Já tem pensado Refletido E rezado E o Senhor vai confirmando No coração Que é esse o chamado Que Ele te faz A um sacerdócio Para conduzir As almas A santidade E a salvação E por isso Você que se sente Esse chamado Sinta a alegria Do Espírito Santo Derramado em teu coração Você Senhora Que tem a sua perna esquerda Doente E que nos últimos exames Lhe trouxe Muita preocupação O Senhor está curando Desta enfermidade Da sua perna esquerda Principalmente em relação A circulação Você vai sentir Nessas próximas semanas A graça Gradativa Da cura Até não sentir Mais nada Da enfermidade E pode ter certeza Que no próximo exame Tudo está mudado Na imagem Obrigado Senhor Por esta graça O Senhor vai tocando Também corações Que ainda se sentem Oprimidos Pelo inimigo De Deus E que afrontam A Deus Estão para perder As almas Como anjos Decaídos Espíritos Impuros Que vem trazendo Em sua vida A distorção Do caminho Da tua salvação Trazendo ao teu coração A maldade Do mundo Que você tem Em relação A pessoas A família Ao ambiente De trabalho Levando ao ódio E a violência O Senhor O Senhor Liberta E diante Da cruz Do Senhor Renuncia A maldade Da tua vida Passada O ocultismo Que buscastes Como resposta Para a tua vida E nisto Perdesses A luz Ó Espírito De Deus Traz novamente A luz A essa alma Volta Para o caminho Do Senhor Que é o caminho Da tua salvação Ó Espírito De Deus Toca Nesta pessoa Que está sendo Curada Justamente Também Do seu fígado Que nos Últimas Imagens De exames Apareceu Danificado Isso tem Trazido Até Uma coloração Da tua pele Embranquiçada Amarelada Doente Estás sentindo Uma forte Queimação Na região Do teu fígado O Senhor Está curando Desta Enfermidade Acolhe 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 A graça Não deixe A graça Passar E o Senhor Cura E nesses Mais Quinze A vinte Dias Você vai Sentir-se Saudável Obrigado Senhor Por esta Maravilha O Senhor Também está Curando Pessoas Com problemas De insônia E o sono Está batendo Aqui mesmo Dentro Desse momento De oração O Espírito De Deus Vai aquecendo O seu corpo A sua cabeça A sua fronte E você vai Repousando No Senhor E quando Acordares Do repouso As próximas Noites A começar Desta Não terás Não terás Mais a insônia De muitos anos De sua vida Obrigado Senhor Por esta graça Uma pessoa Está sendo Curada Na sua boca Da própria Língua Tem uma Escamação Na língua Como que Uma pele Branca Fruto De uma Enfermidade Que vem Justamente Do seu Intestino E que tem Trazido Até a sua Boca Você sentiu Nesse momento Da oração Como se a língua Engrossasse Mais Do que o espaço Que você tem Dentro da boca Não te Preocupe O Senhor Está curando Desta Infermidade Nos próximos Dois meses Tudo Estão Dentro Da normalidade Obrigado Senhor O Senhor Também está Libertando Uma pessoa Que no passado Foi justamente No trabalho Injusta Injusta Por causa Do medo Por causa Da insegurança Pessoal Por causa Do poder Do próprio Trabalho Em que Lhe cabia Você Machucou Pessoa Você Feriu Com tua Língua Com tua Mentira Com tua Calúnia Pessoas No trabalho E hoje Você Está Padecendo Justamente No teu Trabalho Como Fruto Daquilo Que tu Plantaste Na vida De pessoas Cometendo Injustiça Mas Você Está Arrependido E Arrependida Aqui Rezando E Clamando Ao Senhor Misericórdia Daquilo Que você Feriu Na vida Da pessoa E Deus É misericordioso Está Te dando Misericórdia Ao teu Coração Você Sente Um amor Insondável Como Fruto Do Espírito Santo Tocar O teu Coração E a tua Alma Nesse Presente Momento E a Graça Da Misericórdia Lhe Foi Concedida Tudo Será Diferente Na tua Vida De Trabalho Daqui Para Frente Mas Não te Esqueças De Pedir Perdão De Pedir Perdão De Pedir Perdão Ao Senhor Não te Esqueças De Retribuir Um Bem Retribuir Um Bem A Esta Pessoa Obrigado Senhor Você Que no Namoro Está Aqui Às Vezes Não Se Dá Bem Devido A Ciúmes Invejas Ou Propriamente Por Causa De Um Teu Coração Voltado Ao Egoísmo Pessoal A Vaidade Pessoal A Soberba Pessoal E Também Trazendo Lhe Isso Na Tua Própria Sexualidade A Impureza Pessoal Você Tem Dificuldade De Caminar No Teu Namoro Parece Que aprisiona Parece Que dificulta Parece Que interfere Claro Quando Você Não Sai Do Pecado Você Não Vive A Graça De Deus Na Tua Vida Quando Você Não Sai Do Pecado O Julgo Do Inimigo Te Oprime Como Está Te Oprimindo O Senhor Lhe Pede Conversão Ao Teu Coração Nessa Noite Conversão Ao Teu Coração Nessa Noite Vivendo Um Namoro No Senhor Não Simplesmente Um Namoro Para O Seu Seu Por Para Seu Prazer Para Seu Bem Querer Mas Para Agradar O Senhor Que Lhe Deu Esta Pessoa Como Dó E Que Você Não Percebeu Ainda Acha Que É Tudo Fruto De Tua Conquista Engana Te Mente Te A Ti Mesmo Nada Ficará De Pé Se Continuares Assim Volte O Teu Coração A Conversão Do Senhor E Lembra Te Tudo É Dom De Deus Tudo É Dom De Deus Aquela Pessoa É Dom De Deus Aquela Pessoa É Escolhida E Escolhido De Deus Não Vive Um Relacionamento Sem Deus Tudo Se Acaba E Se Acaba No Pecado Do Eu Dos Vícios Pessoais Tudo Se Acaba Mas Quando A Gente Vive A Conversão No Senhor Tudo Se Transforma Na Minha Carne Na Minha Natureza Para Agradar O Senhor Para Agradar O Meu Senhor Que Me Criou Obrigado Senhor Por Esta Graça O Senhor Me Mostra Uma Casa Onde Tem Uma Escuridão Num Departamento Num Local Desta Casa Ali Teve O Exercício De Um Trabalho Espiritual De Ocultismo Que Serviu O Demônio E Não A Deus E por Isso O Senhor Com a Graça Do Seu Espírito Santo Ilumina Esta Casa Banindo Todas Trevas Dissipando Toda Fumaça Que Ali Através De Charutos Foram Contaminando O Ambiente Dessa Casa Um Cheiro De Charuto Uma Fumaça Estridente De Charuto O Senhor Vai Dissipando Com Seu Espírito Santo Renuncia Ao Trabalho De Ocultismo Que Foi Feito Em Tua Casa Esse Familiar Está Aqui Renuncia Em Nome Do Senhor E Diante Da Cruz De Nosso Senhor Não Importa O Passar Do Tempo Isso Contamina A Tua Vida Isso Contamina A Vida De Teus Familiais E Diante Da Cruz De Nosso Senhor Sejas Livre E Liberto Obrigado Senhor Por Esta Graça O Senhor Também Liberta Aqui Pessoas Porque São Mais De Uma Que Tem Problemas De Pesadelos Mas Pesadelos Com Imagens Horríveis Infernais Infernais Isso Tem Trazido Uma Depressão Muito Grande Como Se Fosse De Fato Enxugar Tirar Toda A Tua Força Humana Do Teu Corpo Físico E Como Tu Não Rezas Estás Longe Da Oração Não Te Fortaleces No Espírito Sal E Na Graça De Deus E O Senhor Está Te Fortalecendo Hoje Nesse Momento Da Oração Para Que Nada Mais Te Defina Ao Assoalho De Tua Casa Os Prantos De Tuas Lágrimas E De Tua Tristeza Na Alma Te Levando A Uma Enfermidade Psicológica Emocional E Afetiva E O Senhor Está Te Curando E Te Libertando Tu Sentes Agora Na Região Dos Joelhos Para Cima O Formigamento Das Perlas Até O Teu Ombro Direito E Esquerda Um Formigamento Não Tenha Medo O Espírito De Deus Cura Essa Enfermidade Espiritual O Senhor Restaura A Tua Vida Naquela Saúde Espiritual Necessária Necessária Para Voltar A Alegria De Vida Você Que Está Numa Depressão Que Veio Do Útero De Tua Mãe Por Rejeição Do Pai E Isso Você Trouxe Desde Dos Primeiros Passos Como Criança Até Na Tua Vida Adulta Na Idade Que Você Está Principalmente Quando Tu Estás No Teu Quarto Parece Que Vem O Pranto O Choro O Grito A Dor O Sofrimento Que Rasga A Tua Alma E O Teu Sentimento E Hoje O Senhor Lhe Traz A Cura Desta Depressão Você Sentiu Uma Tristeza Desde Quando Entrou Nesta Igreja Muito Grande Mas Nesse Momento Da Oração Estás Sentindo Uma Paz Sem Igual Na Tua Vida Não É Uma Paz Passageira Não É Uma Paz Momentânea É Uma Paz Permanente Que A Partir De Hoje Estará Permanente Na Tua Vida Porque O Senhor Te Encontrou Nesta Morte Obrigado Senhor Por Esta Graça E Assim Amados Filhos Quem Pode Ainda Ficar De Pé Colocando As Mãos No Coração E Fechando Seus Olhos Vai Dizendo Ao Senhor Eu Estou Aqui Senhor Diante Da Tua Presença O Teu Espírito Me Cura Senhor E Me Restaure A Minha Vida Você Que Está Sentindo A Solidão Da Morte Da Tua Esposa Do Teu Esposo Reverte Essa Solidão Não No Sofrimento Da Tua Natureza Da Tua Carna Mas Como Um Exercício Espiritual Da Tua Alma Para Santificação Da Tua Vida E A Salvação Também Da Tua Vida Para Que Um Dia No Senhor Nós Estaremos Salvos Nós Estaremos No Seu Reino Nós Estaremos Na Sua Eternidade Por Isso Não Deixe Essa Tristeza Te Afastar Da Espiritual Idade Da Oração E Da Tua Comunhão Com Deus Mas Nesse Sofrimento Que Está Presente Nas Tuas Emoções Ofereça Como Sacrifício E Como Santificação Da Tua Alma Obrigado Senhor Por Essa Graça Do Teu Espírito Santo Que Nos Toca Nesta Norte E Que Nos Traz A Paz Tão Necessária Para Minha Vida No Presente No Mundo Vai Me Tirando Os Medos As Inseguranças E Tudo Aquilo Que Aflige A Minha Só Deus Basta Há Há Pessoas Que Estão Entendendo Pela Ciência Do Espírito De Deus Só Deus Basta Para Tua Alma Só Deus Basta Para O Teu Coração Só Deus Basta Para Tua Vida Só Deus Basta Para O Teu Eu Obrigado Senhor Muito Obrigado Senhor Amém E Agora Nesta Alegria Do Espírito Santo Vamos Elevar O Nosso Louvor A Santíssima Trindade Com O Canto Do Glória 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 Ao Pai Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Ao Pai Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Ao Pai Criador Criador Do Mundo Ao Filho Redentor Dos Homens Ao Espírito De Amor Demos Certo Glória Ao Espírito De Amor Demos Certo Glória 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 Ao Pai Criador Ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Lovores Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória Oremos Ó Deus sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça Para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém Quem puder sentar, sente-se para ouvirmos com atenção a palavra do Senhor Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, que vantagem diremos ter obtido a Abraão, nosso Pai, segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí o seu motivo de glória Mas não perante Deus Como é feito o que diz a escrita? Abraão crê em Deus E isso lhe foi creditado como justiça Ora, para que faz um trabalho, o salário não é creditado Como um presente gratuito, mas como uma dívida Porém, para a pessoa, em vez de fazer um trabalho Crê naquele que torna justo ou ímpio E sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça É assim que Davi declara feliz o homem A quem Deus acredita a justiça independentemente das obras Feliz aqueles cujas as transgressões foram remedidas E cujos pecados foram perdoados Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado Palavra do Senhor Graças a Deus Vós sois para mim Proteção e reforma Vós sois para mim Proteção e refúgio Canto bem alto A vossa salvação Feliz o homem que foi perdoado E cuja falta já foi encoberta Feliz o homem a quem o Senhor não honra Em cuja proteção e refúgio Salvação Eu confessei afinal o meu pecado E minha falta E minha falta vos fiz conhecer Disse Eu irei confessar o meu pecado E perdoastes Senhor Minha falta Vós sois para mim Vós sois para mim Proteção e refúgio Eu canto Eu canto bem alto A vossa salvação A tua palavra é Lâmpada para os meus pés Senhor Lâmpada para os meus pés Senhor Luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés Lâmpada para os meus pés Lâmpada para os meus pés Senhor Luz para o meu caminho Lâmpada para o meu caminho Lâmpada para os meus pés Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo milhares de pessoas se reuniram a ponto de um passarem os outros E Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos Tomai cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia Não há nada de escondido que não venha a ser revelado E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão será ouvido à luz no dia O que tiver despronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados Pois bem, meus amigos, eu vos digo Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Não podendo fazer mais nada além do que isto Vou mostrar-vos a quem deveis temer Temei aquele que depois de tirar a vida Tem o poder de lançar-vos no inferno Sim, eu vos digo a esse temer Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Pode sentar um momento, amado povo de Deus Querido e amado povo de Deus Que vem de longe, de perto Nesta missa Onde clamamos ao coração do Pai A cura e libertação de nossas vidas E olhe só esse Evangelho Onde Jesus diz Tomai cuidado com o fermento dos fariseus Que é a hipocrisia Pois meus amigos de Jesus Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Mas não podendo fazer mais nada do que isso Temei a Deus Mas esse temor não é medo de Deus Esse temor é reverência a Deus Esse temor é reconhecimento da grandeza de Deus Esse temor é obediência a Deus Que muitas vezes já não temos mais Na nossa vida presente E Jesus ainda diz No Evangelho Amados filhos Quando Jesus diz assim Não se vendo Ou podendo perder Ou lançar a sua vida no inferno Devemos temer A nossa condenação eterna Sim Porque estamos nesse mundo Para agradarmos a Deus Estamos nesse mundo Para salvar a nossa alma E o céu tem pressa Para isso E para esse propósito Nós somos criados por Deus Para estarmos aqui O cuidado com a tua alma A tua comunhão com Deus É o Evangelho Que nos convida A uma confiança E a confiar em Deus Não podemos viver Na hipocrisia dos fariseus Como diz Jesus Cuidado com os fermentos Dos fariseus O que que é Essa hipocrisia É uma vida dupla Muitos de nós vivemos Uma vida dupla Quantos casais Que as vezes falam para o padre Eu quero uma vida De infidelidade Sim No namoro No casamento Mas quer continuar Uma vida de infidelidade De mentira De traição Uma vida dupla E por isso E a hipocrisia Porque divide O teu interior Divide a tua espiritualidade Divide a tua fé Divide a tua esperança É preciso ser sinceros Para Deus Sinceridade E buscar a nossa fé Vivendo na humildade Com sinceridade A Deus Também Jesus ensina Precisamos temer E também Perder A nossa vida eterna Sim Nós temos que ter Essa preocupação De não perder A sua vida eterna Precisamos temer Nesse mundo E quantas vezes Você não se preocupa Se você está Se afastando De Deus Você não se preocupa Se você está Trabalhando E através do teu trabalho Você se afasta De Deus Através do teu namoro Você está afastando O teu namoro De Deus O teu noivado De Deus O teu casamento De Deus A tua família De Deus Por insensibilidade Por insensibilidade Quando nós Nos afastamos De Deus Nós estamos Buscando A condenação Da nossa alma Mas quando Nós decidimos Por Deus Nós podemos dizer Ele É a minha Fortaleza Ele é o meu Refúgio Ele e nele Eu tenho O meu refúgio O evangelho De hoje Termina dizendo Vós valeis Muito mais Do que muitos Pardais Porque Deus Não se esquece De ti Deus não se esquece De nós Ele cuida De nós Ele cuida Com zelo Para a nossa Salvação E as vezes O mal Vai entrando De tal forma Dentro do coração Que você se torna Lá na tua casa Uma pessoa Egoísta Uma pessoa Mundana Uma pessoa Uma pessoa Ruim Uma pessoa Má Uma pessoa As vezes Caluniosa Uma pessoa Mentirosa E de repente Você está Mentindo No teu namoro No teu casamento Pela maldade Que está dentro De ti Tudo Que está Escondido Será revelado Sejamos Sinceros Com Deus Nada Se esconde Dos olhos De Deus E por isso A gente tem Que aprender Com Nossa Senhora Mãe Santíssima Quando ela Cantou Olhou Para a humildade De sua serva Nossa Senhora É uma serva Fiel Humilde E pequena Como a imagem De Nossa Senhora Aparecida Humilde E pequeno Assim Eu preciso Me portar Diante De meu Deus A mãe Nos ensina Humilde E pequeno O caminho De Deus É o caminho Para os pequenos A porta Do céu Ela é estreita Mas passa Por ela Aqueles Que se fazem Humildes Com passos Largos Para a perda Da tua alma Para a perda Da tua salvação Para a perda Do verdadeiro Sentido De vida Quantas pessoas Perdendo O sentido De vida Porque Que caminham Que caminham A passos Largos Para agradar O mundo Amados Filhos Ao passo Que o caminho De Deus É um caminho Ingrime Estreito Com grandes Desafios Que requer A cada um De nós Sacrifício Você não Quer mais Sacrifício E se você Não quer mais Sacrificar A tua alma Para viver A santidade De Deus Os sacrifícios Que o mundo E a natureza Vai lhe apresentando Vai trazendo o que? Temor Desespero Medo Insegurança Planeta Quantas almas Então Então por isso A Virgem Maria É a nossa mãe A mãe da nossa igreja E nela Nós podemos Contemplar A beleza Necessária Para percorrermos Esse caminho Da humildade Que Jesus Fala no evangelho O caminho Do rebaixamento O caminho Da modéstia Não O caminho Do orgulho Que inflama No teu peito A soberba Pessoal Mas o caminho Da humildade De quem Escuta A voz De Deus E não A voz Do estranho Nesse mundo As vezes Você está Escutando Muito A voz Do estranho Nesse mundo Nesse mundo E por isso Que você Estranha A vida Estranha O namoro De repente Está estranhando O casamento Está estranhando A vocação A missão O serviço O serviço Que você O seu ser O seu ser Humilde Serva A humildade Dela A humildade Da mãe A gente Precisa De caminhos De pessoas E nós E nós A virgem Maria Como mãe Da nossa igreja E nossa mãe Para espelhar A nossa Humilde Servo Humilde Servo Como ela Nós Nós Contemplamos A beleza De Deus Na vida Desta mulher Imaculada Que fora Preservada Por Deus De todos Sempre Da mancha Do pecado Original A santíssima Virgem Ela Alguém Muito Especial Na nossa Espiritualidade Na nossa Devoção No nosso Caminho De salvação A santíssima Virgem É o Antídoto Totalmente De Eva Que era Pura E se tornou Impura Lembra Eva Era pura E se tornou Impura Se tornou Orgulhosa Como pecado E por isso Nela Em Adão Pela serpente Maligna E infernal E o próprio Demônio Assim também A gente Às vezes Era um homem Uma mulher Que já foi Puro No relacionamento Puro Na inocência Puro Na verdade Puro Puro Na justiça Puro Na santidade E de repente A gente Perdeu No percurso Da nossa Vida A pureza Como virtude E a gente Se deixou Se deixou seduzir Como Eva E Adão Pela serpente Maligna O mesmo Que seduziu Então Amados Filhos Nossa Senhora É totalmente Pura Inocente Sem Malícia A Virgem A Virgem A Virgem Agora Começa A se Perguntar Como é Que está A tua Inocência No namoro Como é Que está A tua Malícia No namoro No casamento E na tua Vida Pessoal No teu Trabalho As vezes A gente Tem malícia Até no Pensamento Malícia Até no Olhar Malícia Até no Falar Malícia Até no Expressar Do seu Corpo Da sua Vaidade Amados Filhos A gente Precisa Olhar Para a Virgem Maria Que nos Trouxe A marca De Deus Que lhe deu No seu ser O primeiro Sacrário Vivo Da humanidade Que trouxe Em si O Cristo Senhor E Salvador O Cristo Senhor E Salvador Você Que vê Para o Sacrário Da igreja E lembra Da Virgem Maria O primeiro Sacrário Nesse mundo Na Virgem Maria Você Encontra A pureza Ela é a grande Intercessora Nossa No céu E na terra Você viu Como ela Intercedeu Aqui no dia De Nossa Senhora Aparecida Quando nós Esse terço Esse terço de balão Ela escutou Como ela Intercedeu Aqui na terra E lá no céu Aí você Você viu Aquele rosário De balões Dela Subir 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 Até o mais alto E voar Por 17 quilômetros Chegar No outro Município A primeira Coisa Que desce Depois da montanha Desce Até as águas Do rio Volta Com a cruz Toca E paira Sobre as águas Abençoando O rio E o povo De Benedito Me ligando Dizendo Parou De chover Parou De aumentar As águas Do rio E começou A descer Isso é sinal De quem? Do céu A mesma Que intercedeu Na boda Do caminho Nas águas Das talhas Em que o seu filho Ela intercedeu Eles nunca Tem mais E o que o céu Toca Transforma Assim Mas se você Não se abre ao céu E se abre Só a terra O que que está em ti? O que está na terra? Aí você escuta O que? Você nunca Muda Os teus vícios São sempre os mesmos A tua impureza A tua malícia Continua a mesma De moleque Se você Só deixa A terra Te tocar A terra Vai te sujar Com aquilo Que é na terra Mas se você Permite Que o céu Te toca Tudo Que é pecado Tudo Que é impureza É transformado Olha na carta De São Paulo Aos Romanos Feliz do homem Do qual Deus Não leva Em conta O seu pecado Se a misericórdia De Deus Pela tua Confissão Te tocar Você não Pecará mais Os pecados Antigos Você será Um novo homem Uma nova mulher Em Cristo Jesus Mas se você Você não deixa Deus tocar O que vai Te levar Em conta Os teus Vícios Quantos casais No atendimento Dessa semana Me disseram Nós estamos Nós estamos Nos vícios Velhos Claro Os teus Vícios Vão te tocar Vão estar Grudadinho Em você Como carrapatos Não vão te Quer para Para ela Ela nos Quer Todos Para Jesus Por isso Que aqui Nós rezamos O terço A ladainha O terço De misericórdia Porque ela Ela nos Leva Jesus Ela nos Deseja Levar A Jesus Para Estarmos Em comunhão Com o Pai As vezes A gente Se encontra Distraído Dessa Verdade Do Evangelho Ela nos Leva A Jesus E ela Sempre vai Cantar O que Cantou No magnífico O Senhor Fez em mim Maravilhas Por que Que você Não canta Mais Na tua Fé Na tua Espiritualidade Na tua Igreja Na tua Família As maravilhas De Deus Por que Você Não permite Que ela Te leva A Jesus Você quer Ficar No teu Eu No teu Ego Na tua Carne Na tua Vaidade Na tua Impureza Na tua Malícia Na tua Injustiça Fica Fica E aí Você não Vai enxergar Maravilhas De Deus Nenhuma Por que Você Não Permite Por que Você Não Permite Ela É a Nossa Fortaleza Ela É a Nossa Fortaleza Amados Filhos E suas Mensagens Ao longo Nos deixou Nós Entendermos Isso As Maravilhas Que Deus E Deus Nos Faz E como É que Jesus Fala Hoje Das Maravilhas Olha No evangelho De hoje Aqui No evangelho De Lucas O que Jesus Diz No final Assim Até Mesmo Os cabelos De vossa Cabeça Estão Todos Contados Não Tenhais Medo Vós Valeis Mais Do que Muitos Para Nós As Vês Você Se Acha Um Lixo Quantas Vez Você Diz Para O Padre Eu Não Presto Para Mais Nada Que Deixe Ser Cuidado Por Deus Que Deixe Ser Cuidado Por Deus Aí Você Vai Estar Lidando De Tudo Que Oprime A Tua Lama A Tua Vida Aprenda Com Nossa Senhor Senhor Fez Em Mim Maravilha Eu Não Posso Entender Quando Você Vem Com Do Teu Amor Do Teu Trabalhamento Que Não Tem Mais Maravilha Eu Não Posso Entender Que Na Tua Toda Você Diz Não Tem Mais Maravilha Eu Posso Entender Que No Teu Trabalho Você Diz Não Tem Mais Maravilha Não Posso Entender Que Na Tua Vida Você Diz Não Tem Mais Maravilha O Senhor Tem 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 Mão Maravilha E Aí O Senhor Vem Está Levado Amém Então de Pé Amados Filhos Professamos A Nossa Fé Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E Da Terra Foi crucificado Morto Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de Ver Julgar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Nesse Momento A Oração De Libertação E Você Faz O Sinal Da Cruz Todas As Vezes Que Eu Traço Nós Vos Exorcizamos Espírito De Impureza Poderes Satânicos Ataque Do Inimigo Infernal Legiões Reuniões Seitas Diabólicas Em nome Na Verdade De Jesus Cristo Nosso Senhor Arranca Vos E Expulsamos Da Igreja De Deus Das Almas Criadas A Imagem De Deus Resgatadas Pelo Precioso Sangue Do Cordeiro Divino Não Te Atrevas Mais Pérfida Serpente A Enganar O Gênero Humano Nem Perseguir A Igreja De Deus Nem Sacudir Os Eleitos De Deus E Peneirá-los Na Joeira Com O Trigo Ordena-te Deus Altíssimo A Quem Portua Grande Soberania Mesma Pretende Assemelharte E De Que A Vontade Que Todos Os Homens Se Salvem E Chegue Ao Conhecimento Da Verdade Ordena-te Deus Pai Ordena-te Deus Filho Ordena-te Deus Espírito Santo Verbo Eterno De Deus Feito Carne E Para Salvar A Nossa Linhagem Perdida Por Tua Inveja Humilhou-se Fez-se Obediente Até A Morte Que Edificou Sua Igreja Sobre A Pedra Firme Prometendo Que As Portas Do Inferno Jamais Prevaleceriam Contra Ela E Que Permaneceria Com Ela Todos Os Tempos Até A Consumação Dos Séculos Ordena-te O Santo Sinal Da Cruz E A Virtude De Todos Os Mistérios Da Fé Cristã Ordena-te O Poder Da Excelsa Mãe De Deus A Virgem Maria Que Desde O Princípio Do Primeiro Instante De Sua Imaculada Conceição Esmagou A Tua Muito Orgulhosa Cabeça Por Virtude De Sua Humildade Ordena-te A Fé Dos Santos Apóstolos Pedro E Paulo E Os Outros Apóstolos Ordena-te O Sangue E A Piedosa Intercessão De Todos Os Santos E Santas Assim Pois Dragão Maldito E Toda Legião Diabólica Nós Vos Conjuramos Pelo Deus Vivo Pelo Deus Verdadeiro Pelo Deus Santo Que Tanto Amou O Mundo Que Chegou Até Dar O Seu Filho Unigênito Afim De Que Todos Os Que Crem Nele Não Pereçam Mas Tenham A Vida Eterna Cessa De Enganar As Criaturas Humanas E Convidá-las A Beber O Veneno Da Condenação Eterna Cessa De Prejudicar A Igreja E Travar Laços A Sua Liberdade Foge Daqui Satanás Inventor E Mestre De Todos Os Enganos Inimigo Da Salvação Dos Homens Retrocede Diante De Cristo Em Quem Nada Tens Encontrado Semelhante As Suas Obras Retrocede Diante Da Igreja Una Santa Católica Apostólica Que O Próprio Cristo Mesmo Comprou Com Seu Sangue Humilha-te Sobre A Mão Poderosa De Deus Treme Desaparece Diante Da Invocação Que Fazemos Do Santo Nome De Jesus Perante O Qual Estremece Os Infernos E A Quem Estão Sumiças As Virtudes Do Céu As Potestades E Dominações A Quem Os Querubins E Serafins Louvam Sem Cessar Em Seus Cânticos Dizendo Santo 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 É O Senhor Deus Os Exércitos Senhor Ouvi A Minha Oração E Meus Clamores Cheguem A Vós A Benço A Água O Sal A Roupa Imagens Rosários Carteiras De Trabalhos Documentos E Também Pessoas Que Através Desses Filhos E Filhas Estão Rezando Estão Louvando Estão Orando Por Essas Pessoas Que Precisam De Libertação E Abençoai Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo E Agora Vamos Fazer Por Três Vezes Esta Oração De São Bento Você Repete Comigo Esta Oração A Cruz Sagrada Seja Minha Luz A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão Meu Guia Não Não Seja O Dragão Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Oferece É É É Que Tu Me Oferece Bebe Tu Mesmo Dos Teus Venenos Bebe Tu Mesmo Dos Teus Venenos E Agora Juntos Quem Ainda Lembra Todos A Cruz Sagrada Seja Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Dos Teus Venenos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão O Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Dos Teus Venenos A Cruz Sagrada Seja Minha Luz Não Seja O Dragão Meu Guia Retira Te Satanás Nunca Me Aconselhes Coisas Vãs É Mal O Que Tu Me Ofereces Bebe Tu Mesmo Dos Teus Venenos Vitória Tu Reinarás Oh Cruz Tu Nos Salvarás Vitória Tu Reinarás Tu reinarás Oh Cruz Tu Nos Salvarás E Nesse Momento Receba Asperção Com Água Denta Fazendo Sinal Da Cruz Te Amo Deus Tua Graça Nunca Falha Todos Os Dias Eu Estou Em Tuas Mãos Desde Quando Me Levanto Até Me Deitar Eu Cantarei Da Bondade De Deus És Fiel Em Todo Tempo Em Todo Tempo Tu És Tão Tão Bom Com Todo Fôlego Que Tenho Eu Cantarei Da Bondade De Deus Tua 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 Doce Voz Me Guia Em Meio Fogo Na Escuridão Tua Presença Me Conforta Sei Que És Meu Pai E Amigo És E Eu Vivo Na Bondade De Deus És Fiel Em Todo Tempo Em Todo Tempo Tu És Tão Tão Bom Com Todo Fôlego Que Tenho Eu Cantarei Na Bondade De Deus Tua Doce Voz Que Me Guia Em Meu Fogo Na Escuridão Tua Presença Me Conforta Sei Que És Meu Pai E Amigo És E Eu Vivo Na Bondade De Deus És Fiel Em Todo Tempo Em Todo Tempo Tu És Tão 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 Todo Fôlego Que Tenho Eu Cantarei D Bondade De Deus És Fiel Em Todo Tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel E eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle meu coração E sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle meu coração Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle meu coração Pois é só dEle, somente dEle meu coração Podemos sentar para o canto das ofertas Um coração para amar Para perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar Tu me deste Um coração para sonhar Inquieto e sempre abater Ansioso por entender As coisas que Tu disseste Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que me deu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que me deu Meu coração não é meu E quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz De sentir ódio ou rancor Quero que a minha oração Possa me amadurecer Leve-me a compreender Leve-me a compreender As consequências do amor Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que me deu Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que me deu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que me deu Meu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma Senhor que me deu Meu coração não é meu Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei ó Deus com essas oferendas As preces dos Vossos fiéis Para que o nosso culto filial Nos leve a glória do céu Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor Nosso Deus Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre em todo tempo e lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a Vossa palavra viva Pela qual tudo criastes Ele é o nosso Salvador e Redentor Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a Vossa vontade Reunir um povo santo em Vosso louvor Estender os braços na hora da Sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por Ele os anjos celebram Vossa grandeza Os santos proclamam a Vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos aos Seus louvores Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a Vossa glória Osana, Osana nas alturas Osana, Osana nas alturas Osana, Osana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Osana, Osana nas alturas Osana Osana, Osana nas alturas Osana Na verdade, ó Pai Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão e deu graças Partiu o pão E deu aos Seus discípulos Dizendo Tomai Todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da vida A ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu aos Seus discípulos Dizendo Tomai Todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim E aí E aí E aí E aí Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei ao Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz pelo mundo inteiro presente E cresça na caridade com o Papa Francisco Nosso Bispo Rafael E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também, Pai, de nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Cada um no coração Lembre-se e reze Por todos os falecidos Que descansem em paz Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa paz Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós Dá-nos participarmos da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus E nossa Mãe, São José, seu Esposo Os santos apóstolos E todos os santos e santas Que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz de Deus, Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus ensinou Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mundo Livrai-nos de todos os males, ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador O poder e a glória para si Senhor Jesus Cristo Dissesses aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Tirais do pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais do pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais do pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno de quem entreis em minha morada Mas dizem uma palavra e serei salvo Reze comigo dizendo Senhor Jesus Senhor Jesus Presente na Eucaristia Presente na Eucaristia Que eu vou receber agora Que eu vou receber agora Sejas para mim remédio Sejas para mim remédio Para minha saúde Para minha saúde Para minha libertação Para minha libertação Para minha salvação eterna Para minha salvação eterna Amém Amém Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guardem Para a vida eterna Amém 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 Amém. 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 O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, enviar de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, enviar de amor, o pão de Deus, nosso Redentor. Amém. 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 Andei por mil caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar, embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou minha esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido e volto convencido de coração que esse é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Oremos. Oremos. Deus. Deus Todo-Poderoso. 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 aqui na paróquia, então vai estar dentro da semana do cerco de Jericó, poder da oração, mas Jesus está aqui e eu quero fazer a passagem de Jesus, no meio do povo, por volta da igreja, por dentro, vamos então louvar, bem dizer, dizendo assim, graças e louvores sejam dados a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores sejam dados a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisaram. Reze comigo dizendo Senhor Jesus, presente na Eucaristia, eu te adoro e te louvo, eu te bendigo e te agradeço, eu te bendigo e te agradeço, eu peço perdão Jesus, eu peço perdão Jesus, por aqueles que não te adoram e não te louvam, por aqueles que não te bendizem e não te agradecem, por aqueles que não te bendizem e não te agradecem, mas estou diante da tua presença, mas estou diante da tua presença, rezando por eles, rezando por eles, intercedendo por eles, intercedendo por eles, por isso Senhor Jesus, derrame o teu Espírito Santo, derrame o teu Espírito Santo, aquece o meu coração, aquece o meu coração, que eu tenha um coração adorador, que eu tenha um coração cheio de amor, que eu tenha um coração cheio do fervor, para inflamar o teu amor, para inflamar o teu amor, em tantos corações frios, em tantos corações frios, Em tantos corações longe de Ti, Tu me chamas Senhor Jesus, eu estou aqui, envia-me para a Tua missão, para o Teu reino, para aquecer tantos corações, que precisam de Ti, como eu preciso de Ti, Tu és o meu caminho, Tu és a minha verdade, Tu és a minha vida, Tu és a minha salvação, Tu és a minha luz do mundo, Tu és a minha proteção, Eu quero Te obedecer, Eu quero Te aceitar, Cada vez mais em minha vida, Eu quero obedecer o conselho de Nossa Senhora, Eu quero obedecer o conselho de Nossa Senhora, Que Te disse lá nas bodas de Caná, Fazer tudo o que Ele vos disser, Eu quero seguir a Tua Palavra, Eu quero escutar a Tua Palavra, Eu quero amar a Tua Palavra, Eu quero amar a Tua Palavra, Eu quero evangelizar a Tua Palavra, Eu quero evangelizar a Tua Palavra, Eu estou escutando tantos estranhos, Eu estou escutando a voz do estranho, Eu estou escutando a voz do estranho, que me leva para longe de ti, eu estou distraído, distraído da minha salvação, distraído da tua presença, distraído da tua libertação, distraído da tua cura, distraído da tua cura, por isso Senhor Jesus, eis-me aqui, quero ouvir a palavra do bom pastor, como dissesse no evangelho, as ovelhas escutam a minha voz, eu quero escutar a tua voz, eu quero acolher a tua palavra, eu quero obedecer os teus mandamentos, eu quero cuidar da minha alma, como tu cuidas de mim, como dissesse no evangelho de hoje, nenhum só fio de cabelo, cai da minha cabeça, sem a tua percepção, sem a tua percepção, olha o carinho, olha os cuidados, olha a proteção, que vem de ti, por isso eu quero ser atraído para ti, por isso eu quero ser atraído para ti, eis-me aqui Senhor, eu te adoro e te amo, eu te adoro e te amo, amém, acolhe então a passagem de Jesus, cantando. Eu sei que sempre estás comigo Senhor, Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti, Tu és meu Senhor, Todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que te amam, Todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que te amam, Todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que te amam, Eu sei que sempre estás comigo Senhor, Eu sei que sempre estás comigo Senhor, Mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti, Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor, Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti Jesus bendito, tudo entregarei, sim por ti Jesus bendito, tudo entregarei, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Vive, vive Jesus o Senhor, Ele reina, 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 Jesus o Senhor, Ele salva, 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 Ele sal Ele salva, salva, salva Jesus, o Senhor. Ele ama, ele ama, ele ama, ama, ama Jesus, o Senhor. Ele cuida, ele cuida, ele cuida, ele cuida, 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 cuida Jesus, o Senhor. Amém, uma salva de palmas, viva Jesus. Viva. Agora coloque as mãos assim para receber a bênção. Em forma de recepção da bênção do Senhor. Sinta a palma da tua mão aquecer com a graça do Espírito Santo que lhe derrama. E você levando para casa, você leve para tua família essa bênção que o Senhor lhe deu aqui nessa noite. A sua casa será diferente. Os seus filhos e todos os da sua casa serão tocados pelo Senhor. E quem é tocado pelo Senhor muda, transforma, santifica, converte, restaura a sua vida. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. São José, seu esposo, o Senhor abençoe você e sua família, trazendo paz, alegria, salvação e o dom da fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Continuamos em silêncio, rezando pelas pessoas, cantando. Sarça que só queima, que não se apaga, somos tua igreja, temos te adorar. Neste teu altar, somos sacrifício.